Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando-se aqui mais um vídeo para o canal. Peguei um recipiente e vou colocar duas colheres de sopa do bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio é ótimo para tirar mau cheiro, porque também ele é bactericida, fungicida e vai ajudar também na parte da limpeza. Eu vou colocar aqui também duas colheres de sopa do sabão em pó. Depois que você colocar aí esses ingredientes, dá uma mexida só para misturar mesmo, tudo muito bem. Feito isso, você vai pegar lá uma água oxigenada. Eu vou usar essa daqui de 30 volumes. A gente vai precisar colocar aqui nessa receitinha uma colher de sopa da água oxigenada. E eu já quero lhe convidar a se inscrever no canal. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, já se inscreve. Não perde tempo, porque aqui todos os dias tem vídeos novos para você. Então você vai colocar uma colher de sopa da água oxigenada e vai mexer muito bem. E ela tem que ficar assim, pessoal, úmida, parecendo uma farofinha. Ela não pode ficar encharcada. Você vai pegar as suas mãos e agora você vai pegar uma quantidade aí com a colher, a quantidade é o tanto que você quiser, tá bom? E vai apertar desse jeito aqui, fazendo bolinhas. Eu fiz desse tamanho, tamanho, mas você pode fazer maior ou menor. Terminei de fazer aqui e me rendeu cinco bolinhas. Se você quiser fazer uma quantidade maior, você pode duplicar a receita, certo? A gente vai precisar aqui também de uma garrafa pet cortada e você vai pegar um garfo e fazer furinhos assim, ó, na tampinha e na garrafa. Porque tem que ter os furinhos. Cheguei aqui no meu banheiro, para prosseguir com a dica, vou colocar essa garrafa aqui dentro do ralo do banheiro, a garrafa pet. E você vai pegar a bolinha que acabou de fazer e vai colocar aí dentro. Lembrando, pessoal, que vai tirar o mau cheiro, vai desencordurar, vai limpar, vai manter o seu banheiro livre, né, de mau odor. E sem falar que a garrafa pet, ela vai ajudar também a reter cabelos, porque cai muito cabelo aí no ralo. Então, com a garrafa pet, vai acumular aí dentro e não vai mais entupir o seu banheiro aí, né, as tubulações. Você pode pegar essa bolinha e jogar também dentro da caixa comprada para fazer a limpeza do seu vaso sanitário, porque vai deixar um cheirinho muito agradável, porque vai tirar o mau odor e vai entrar na parte da limpeza também. E esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo!